Uma estrada. Uma carretera. Uma estrada. Uma carretera. Uma flor. Uma flor. Uma estrela. Uma estrela. Uma estrela. Um balde. Uma coveta. Uma moeda. Um arco-íris. Um arco-íris. Um algodão. Um algodão. Uma comida. Um animal. Um animal Um animal Um animal Uma casa Uma casa Uma casa Uma casa Uma bosta Uma mierda Uma bosta Uma mierda Um guarda-chuva Uma sombrilla Um abajur Uma lâmpada Uma seta Uma flecha Um prego Um clavo Um prego Um clavo Uma linha Um hilo Uma linha Um hilo Um canudo Uma pajita Um canudo Uma pajita Um gelo Um gelo Um gelo Um gelo Um gelo Um espinho Uma espina Um espinho Uma espina Uma colmeia 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 Obrigado.